E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje atendendo mais uma solicitação, agora de Maria Luisa de Betim, Minas Gerais, nós vamos fazer um pudim de leite condensado, que é uma maravilha, uma receita divina. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, deixar seu comentário, deixar sua sugestão de receita. E você que já é inscrito, dá aquele like, deixar o seu comentário, que isso é muito importante pra gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E lembrando, que lá no Instagram, daqui uns dias, vem novidade, ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, pra nossa receita, nós vamos precisar aqui de duas caixas de leite condensado de 395 gramas. Aqui nós vamos estar utilizando aqui, três medidas da caixinha de leite condensado. Então aqui está dando aproximadamente 900 ml de leite. Vamos estar utilizando seis ovos, um copo de açúcar. Esse açúcar nós vamos fazer aquela calda que nós vamos estar utilizando. Vamos estar utilizando também água pro preparo da calda. E já deixei numa chaleira, uma água fervendo, onde nós vamos estar utilizando pra ir fazer o banho-maria do nosso pudim. Onde nós vamos estar utilizando a forma de pudim. E um tabuleiro redondo, onde nós vamos preenchê-lo com água. Agora, iniciando a nossa calda, onde eu já deixei uma panela ao fogo, vamos colocar o açúcar. E esse açúcar agora, nós vamos derretê-lo. Vamos mexendo pra derretê-lo. Aí quando ele estiver já ao ponto de acrescentarmos água, nós vamos voltando. Então vamos lá. Então pessoal, já derreteu, já está num ponto que a gente já pode começar a colocar a nossa água. Ó. Vamos colocando aos poucos e mexendo, ó. Aqui ela vai virando uma bala. Então nós vamos mexendo e acrescentando água aos poucos. Ó. Observem que ela vai ficando puxenta. Aí nós vamos mexendo. Ó. Aí ela vai chegar a um ponto aqui, que ela não vai ficar mais puxenta. Então aí nós vamos deixar, reduzir a água. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Aí nós temos que ir mexendo. Até ficar o ponto desejado, ó. Agora nós vamos mexendo aqui, até dar uma reduzida agora. E nós vamos passar essa calda pra nossa forma. Então vamos lá. Então pessoal, observem, olha aqui, ó. Tá o ponto de calda, ó. Olha no fundo da panela. Olha aqui que maravilha. Agora podemos já desligar o fogo e transferir essa calda pra nossa forma. Olha aqui, ó. Vamos lá. E aqui agora, essa calda, nós vamos levar à geladeira. Mas antes de levar à geladeira, nós vamos dar uma espalhada nela. Olha aqui, ó. Em toda... Em volta de toda a nossa forma. Ó. Já pra dar uma... Agora vamos levar à geladeira. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos colocar no liquidificador os ovos. Ó. Os seis ovos. E também, vamos acrescentar aqui agora, o leite condensado. As duas caixas de 395 gramas de leite condensado, ó. Vamos lá. Olha que maravilha. Que delícia. Olha aí, Maria Luisa. Que maravilha. Aqui nós vamos aproveitar todo o leite condensado que está na vasilha. Vamos rapando. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Agora, depois que nós já transferimos todo o leite condensado, vamos tampar o nosso copo de liquidificador. E vamos bater aqui durante 3 a 4 minutos, pra ele ficar bem cremoso. Então vamos lá. Então pessoal, batemos os 3 minutinhos. Agora nós vamos destampar novamente. E vamos acrescentar o leite. Aqui nós vamos colocar todo o leite. E vamos bater novamente. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos deixar aqui batendo mais 4 minutos. E voltamos. Enquanto isso, eu já deixei o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus. E a nossa água já está fervendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, nós demos uma batidinha aqui já. Vamos acrescentar o restante do nosso leite. Isso. Agora, vamos deixar batendo durante 4 minutinhos, 5 minutinhos, para ficar bem cremoso. Vamos lá. Então, pessoal, passados os nossos 5 minutos, que deixamos o nosso pudim batendo ao liquidificador, é hora de destamparmos e colocarmos na nossa forma. Olha que maravilha, pessoal. Agora, pessoal, depois que colocarmos aqui, olha que maravilha, agora nós vamos colocar o restinho, olha que maravilha, agora nossa água fervida, vamos apagar, vamos colocar a nossa forma dentro do nosso tabuleiro e vamos levar próximo ao forno, porque agora se eu colocar água quente aqui vai ficar difícil de pegarmos, então nós vamos colocar a água próxima, quando a gente colocar o nosso pudim ao forno, aí nós vamos colocar a metade da forma com água fervente. Aí nós vamos deixar aproximadamente 1 hora e meia ao forno a 180 graus. Vamos lá? Então, pessoal, vamos colocar a água, porque agora nós vamos deixá-lo em banho-maria. metade dele ao forno, com água, agora vamos deixá-lo 1 hora e meia assando. Então, pessoal, passados 60 minutos, o nosso pudim está cozinhando em banho-maria, observem. Agora vamos aguardar finalizar o cozimento. Então, pessoal, aqui está os nossos pudim, aqui foi o pudim que nós mostramos na receita, e esse aqui foi com o restante que não coube na nossa forma, aí eu coloquei em uma forma menor. Então, a nossa receita deu para um pudim e meio. Aqui nós deixamos 1 hora e meia no forno, deixamos ele cozinhar, depois nós fincamos a faca, vocês podem observar, para ver se a faca saiu limpinha. Quando a faca saiu limpinha, sem nenhum resíduo do pudim, ou seja, ele estava cozido. Então, essa é a dica. Tem forno que pode levar a mais tempo, outros menos tempo, devido à potência. Então, eu gastei 1 hora e 30, mas você pode levar um pouco a mais, um tempo a maior, ou um pouco menor. Então, fica essa dica, fincar uma faquinha, ver a consistência do pudim. Agora, nós vamos voltar desenformando o nosso pudim. Vamos lá! Então, pessoal, agora é a hora de desenformarmos o nosso pudim. Observem. Agora, vamos lá! Agora é a hora. Vamos lá! Vamos ver o resultado da nossa receita? Olha que maravilha! Maria Luisa! Olha o nosso pudim! Olha que maravilha! Olha como ele ficou divino! Vamos jogar a cauda que está aí em cima, ó! Olha que maravilha! Olha! Olha que camada bonita! Agora, a gente volta degustando essa maravilha! Vamos lá! Então, pessoal, é hora de partirmos o nosso pudim. Observem! Ó! Ó! Agora, é a hora. Ó! Que maravilha, pessoal! Olha, Maria Luisa! Podemos colocar uma cauda por cima, ó! Agora, é aquela hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Olha como ficou maravilhoso! Agora, vamos degustar! Ó! Hum! Hum! Que maravilha! Hum! Que bom apetite! Então, Maria Luisa, o que você achou da nossa receita? Esse pudim de leite condensado é uma maravilha! Ele é muito saboroso! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E para finalizar o nosso vídeo, deixe seu like em todos os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Ah! Maria Luisa, compartilhe esse vídeo, hein! Ok, pessoal? E também siga-nos nas nossas páginas no Facebook, no Instagram e no Twitter, que é muito importante para a gente. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!